Fala galera, essas foram as minhas mitagens com a camisa do Botafogo em 2015. Fala galera, essas foram as minhas com a camisa do Botafogo. Fala galera, essas foram as minhas com a camisa do Botafogo. Fala galera, essas foram as minhas com a camisa do Botafogo. Fala galera, essas foram as minhas com a camisa do Botafogo.